Missões é o assunto mais empolgante na Escritura Tudo o que Deus faz, Ele faz através de missões Escute O doutor Oswald Smith Pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim, em 62 Diz-se, se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões E o desejo de Deus é que todo homem o conheça E o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento E você, referindo-se a igreja, não está interessado em evangelismo e missões? Há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda Evangelismo e missões é o mais grande Nesse instante que eu lhe estou falando aqui, agora Nesse instante, nesse instante, agora mesmo Há um ano atrás e hoje Nasceram 62 milhões, 62 milhões de pessoas Para alcançar os 62 milhões de pessoas Fora os 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro Somente para alcançar as 62 milhões de pessoas Nós temos que ganhar para Jesus cada dia 187 mil pessoas para Jesus E 128 cada minuto Nos próximos 110 anos Para alcançar a população inteira O mundo está perdido As grandes capitais do mundo estão perdidas No mundo inteiro Há 56 mil missionários Se cada missionário fosse ganhar para Jesus As pessoas que eu lhe vou dizer Ele levaria o tempo que eu lhe vou dizer 5 bilhões de pessoas 5 bilhões de pessoas Cada missionário deve alcançar para Jesus 254 milhões de pessoas Se você quer dividir América do Norte, Central e do Sul África do Norte, Central e do Sul Oceânia, Oceania, Austrália E a Europa Você vai encontrar que cada missionário deve ganhar 8 milhões e 928 mil pessoas Para Jesus Diariamente Até que o mundo inteiro conheça Jesus Ainda há 2 bilhões E 300 milhões de pessoas Que nunca ouviram o nome Jesus Nunca Morrem Morrem diariamente Cada dia 119 mil pessoas 4.980 por hora E 165 por minuto E 97% delas Vão ao inferno Existem 16 mil E 810 povos Éticos e sociais Que estão perdidos Que nunca ouviram o nome Jesus Somente na Ásia Meridional E África Central São 880 milhões de pessoas 96% do mundo inteiro Está nas mãos do diabo 96%